Na aldeia de Freixiel, no concelho de Vila Flor, foram muitos os que não quiseram perder o leilão em honra de São Sebastião. Trata-se de uma tradição secular que se mantém viva e conta com a participação dos mais novos. Este leilão, segundo dizem os mais velhos, é um leilão secular. As pessoas mais idosas não se lembram dele começar, portanto quer dizer que já vem com uma altura muito atrás. Então o leilão consistia na doação pela população dos produtos da terra, as pessoas davam e agradeciam ao São Sebastião em forma de agradecimento pelos cultivos, pelas coisas que existiam na terra. É uma tradição que já com muitos anos as pessoas gostam e querem continuar. São vários os produtos doados pelas pessoas da aldeia que posteriormente são leiloados, um momento de convívio onde não falta boa disposição. E vontade de participar. Desde ovos, desde azeite, batatas, tudo o que for relativamente relativo à terra, chouriças, fumeiros, tudo desse género. E depois é leiloado aqui e o dinheiro reverta ao São Sebastião à igreja. Uma tradição que não se perdeu na aldeia de Freixiel e que promete ser para continuar com gerações vindouras. Legenda Adriana Zanotto